Dá uma olhadinha Surgindo, surgindo Surgindo, surgindo Teste, pistola, Tanegashima Teste, arcabuz Surgindo, surgindo Surgindo, surgindo Ó Aqui dentro E chegou a quase arrancar a tábua Pedrinha Tá lá dentro, olha isso Uau Tá tão forte que eu não consigo tirar Olha lá Pedrinha que eu usei de munição Nossa Não sai E não sai E... E...